Quer 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 mä é quisada? Vai ouvindo ae, vai curtindo ae, se ligando ae DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Senta na pica tarada Sentada na pica tarada Sentada na pica tarada Sentada na pica tarada Sentada na pica tarada E aí DJ do baile, quero ver tu mandar pra ela Empurrando vai, empurrando na escadela Caralho mané, que barulho doidão Deve ser o DJ Henrique de Ferraz na produção, né? Pampararampa, senta no pai Pampararampa, senta no pai Pampararampa, senta no pai Psalma e senta no pai Quer, quer, quer meckisada? Quer, 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 quer meckisada? Vai ouvindo aê, vai curtindo aê, se ligando aê DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Senta na pica tarada 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 E aí DJ do bairro Quero ver tu mandar pra ela Empurrando vai Empurrando nas cadelas É se empurrando, vá, empurrando na escadela É se empurrando, vá, empurrando na escadela É se empurrando, vá, empurrando na escadela Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o DJ Henrique Ferraz na produção, né? Senta no Pai